Voz do Brasil Olá, boa noite! Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Divulgada a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada, Sisu 2015. E quem não passou, pode entrar na lista de espera. Começaram hoje as inscrições para o ProUni, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais. Biodiesel de óleo de peixe começa a ser produzido pela Petrobras ainda este mês e vai beneficiar inicialmente 300 piscicultores familiares. E ainda, Receita Federal alerta para que contribuintes não respondam mensagens eletrônicas e correspondências enviadas em nome do órgão. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite, em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!